Hey Green, drop it to love! E que conhece a vela escola do Freestyle e convidou vários monstros para participar de uma batalha que vai acontecer no Instagram dele. E pô, temos aí convidados, mano, da Batalha da Aldeia. Mike Zin foi convidado, Jayaluk e Salvador vão estar nessa competição. E vão enfrentar vários monstros, tá ligado? Então, gente, acesse lá o Instagram do Papato, tá ligado? Do Papatinho. E veja lá um dos vídeos lá que ele fez promoção dessa competição, tá ligado, mano? Que vai acontecer em breve, não tem uma data ainda, mas ó, a premiação tá prevista pra no mínimo 10 mil reais pro campeão, tá ligado? Vai ser uma competição da hora e vai ser via Instagram. O Papatinho vai dar uma premiação de 10 mil reais no mínimo e também uma produção no beat dele, tá ligado, velho? Ó que foda, mano, imagina se fazer um som no beat do Papato, irmão. Então, mano, obrigado aí, Papato, por ceder a vaga aí da nossa competição pra entrar aí nessa sua competição que vai ser irada. Agradecer o Rafa Saraiva aí, mano, que tá produzindo a parada também, toda a equipe aí. E vamos pra cima, mano, vamos pra cima, certo, galera? Então, fiquem sabendo que hoje a Batalha do Papato tá dando uma vaga aí na Batalha da Aldeia de São Junina, fechou? Alvi Lauro, tamo junto, irmão. Boa sorte aí, Vemicis. Bora que bora, chuva de pogue aí, Alva. Bora aí, abandadinha, chuva de pogue no chat pra comentar. Olha como que tá a nossa cenarazinha aqui, papai. É, tô vendo ali, tô bonitão, né, velho? Vem, gente, São Junina, família. Nós faz a festa daqui do jeito que dá, né, mano? Era pra ser lá na praça, mas não tem problema, mano. Tamo feliz pra caralho. Tudo acontecendo da melhor forma possível graças a vocês. Então, bora, bora. Lauro começa e bate e volta. Eu vejo, ó, pra colocar moral. Bebinhozinha depois dessa vai ficar pro rosto angelical. Se liga que hoje é a execução. Cê foi condenado e cê vai queimar na fogueira de São João. Você falou de angelical. Sendo que sua rima na base, ela não é pura. Por isso que abro o seu argumento. Já que é angelical, bicho, dá o réu. Depois da batalha, não existe sua cura. Angelical, não fica triste. Angelical, aprenda a encaixar no beat. Você não é angélica. Você não toca sax. Depois dessa batalha, volta pra casa de taxa. Você fala no beat, você fala na dicção. O que é adianta você encaixar e não passar informação? O que é adianta? Não manda rimar que é raro. Encaixa pro beat, mas de rima manda. Nada com nada. É porque isso é arte. Isso é arte. Se você não sabe, encaixar no beat faz parte. Na moral, você é imoral. Se eu quisesse só informação, ligava no Jornal Nacional. Nossa, mas que rima clichê. Você acha mesmo que isso é R.I.P.? Isso é arte. Por isso que agora é seu fim. A arte não está com você. Sempre esteve dentro de mim. Pode ser clichê, mas eu não tenho humildade. Você falar de passar informação, nossa, é uma baita novidade. Sabe, irmão, que disso você não gosta. É uma coisa que é clichê que funciona. Geralmente oferece resposta. E você não deu um ataque bom. Por isso que a resposta também não teve um dom. Por isso passa que eu montar revolta. Isso aqui é batalha de rima. Ou seja, um bate e o outro volta. Na moral. Eita, valeu. Já começou como? Satisfação. Tá maluco, velho. Satisfação total, mano. Vamos pra cima. E aí, Devilzinho, como que tá o corre aí? Ah, cara, tá indo, né? Eu tenho o maior apoio, tá ligado? Pra vir bater aqui hoje. Já é a maior felicidade de estar aqui, tá ligado? Com os monstros. É isso aí, gente. Pô, mano, maior satisfação receber você, irmão. Vamos pra cima. Com certeza, mano. É lógico. E aí, Lauro? Curtiu a entrevista aí quarta-feira? Foi forte, né, mano? Bagulho, várias visões, hein, pai? Pô, demais, Eduardo. Foi um marco na minha vida. Obrigado pela oportunidade. Coração mesmo. Tamo junto aí, galera. Depois acessem aí no nosso canal da Twitch aqui de live a entrevista que eu fiz com o Lauro, mano. Só visão, irmão. O moleque tem uma experiência de vida sinistra. E isso é o aprendizado, mano. A trajetória dele, mano. É exemplo pra quem vem do Paraná, tá ligado, mano? Um estado que precisa ser muito mais reconhecido pelo talento que guarda, velho. Então, 1 a 0, Lauro. Certo? 71%. Nada está perdido. Devilzinha, Lauro. Vambora. Começou agora, Devilzinha? Começa. Sorta nóis. Uh! É que semana passada, Lauro, não sei se você sabe Mas o seu pupilo na aldeia tomou uma surra Por isso agora não se é temê-lo E que engraçado Você vai tomar igual pra voltar pro mesmo lugar que ele Primeiramente, respeita a trilha O Eden não é pupilo, é um irmão, é minha família Irmão, eu não tô de brincadeira Você ficou ai, 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 ai Realmente parece que tá na fogueira Eu estou na fogueira Por isso, parceiro, minha rima é eterna Já que o adulto é fogueira Eu me chamo de papão Vou deixar me citar dentro da minha caverna Realmente, deixa eu falar Que nessa rima agora você passou sede Mas eu, com certeza, vou te matar E vou escrever morte E tô contra a parede Nossa, tudo bem Você tá ligado que eu não sou o meu enredo Você canta como Thaliz de Roberto Já que é tente e me lembrado Eu sou o próprio Thaliz de Mileto Thaliz de Mileto, o que que adianta acharar Se você não sabe calcular Realmente, Thaliz Roberto, você falou na vez Você só pode ser um baita do milagre que Deus fez Você fala de milagre Por isso que agora na parte será seu fim Realmente, Lauro, quebro o seu argumento Pois será milagre se tu ganha de mim Realmente, eu sigo no caminho E agora, eu quebro esse espinho Você vai morrer sozinho Se milagre pra você tinha que ser mais cinco pães e dois peixinhos Você fala que eu vou morrer sozinho Por isso você é um atraso Você manda que eu respondo Melhor sozinho do que mal acompanhado O que aconteceu aí, irmão? Pesta Junina, você engarga com milhão? Ah, não Acho que faltou disposição Falando a dicção Engarga com milhão Ué Ai, 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 ai Bravo, bravo Vamos pra cima E deu Lauro, hein, família 77% Foi Lauro 2x0 Obrigado de coração Devilzinha Máximo respeito Seu talento é raro Tá de passão, mano Tá certo, tamo junto Um salve aí pra BDD Tá ligado? Me apoiando sempre Salve pra Aldeia Pela oportunidade Tamo junto, família De verdade Tô muito feliz É nóis É nóis Tamo junto Valeu Valeu, valeu Lauro Até a próxima Ei, gris Drop it to love Tchau